Porque assim, vem aqui na sua festa, na sua convenção, porque você só conversa com ela A gente tá tendo um momento conversando nós dois E eu acho que esse momento agora de interagir com todos é teu Não, mas eu vou ficar aqui Tem um amigo em patafoda e não sei como lidar com ele Tô me sentindo no meio, não sei o que eu faço Ah, ele já trocou meu drink Quer pegar o bofe? Pega Aquele momento que você coloca a transição da abelha Vou fazer uma pergunta, tá bacana aqui esse momento Trocando uma ideia coível Tá um momento agradável aqui A temperatura da água tá boa E a temperatura do corpo? Ai, eu não vivo Você gosta da minha ideia? Você tava me dando ideia? Tava tentando assim Ah, essa ideia é bem boa Só a ideia? Não, tá com umas coisas também Eu que fiquei constrangido agora, vou nessa